Em apenas 4 anos, o Barco Hospital Papa Francisco atingiu a marca de 370 mil atendimentos na Amazônia, 78 mil consultas médicas, 125 mil exames realizados, 20 mil procedimentos odontológicos, 14 mil consultas ofitalmológicas, 4 mil cirurgias realizadas, 50 mil kits de medicamentos e 80 mil refeições distribuídas. Nada disso teria sido possível sem a sua ajuda. Precisamos continuar salvando vidas e contamos com você. Os médicos e enfermeiros voluntários do Barco Hospital precisam do seu apoio para oferecer atendimento médico de qualidade à população ribeirinha da Amazônia. É pela sua contribuição que o Barco Hospital Papa Francisco continua respalhando esperança. Faça sua doação e esteja conosco a serviço da vida.